Jerusalém Celestial Jerusalém Celestial Jerusalém Celestial Que Jesus foi preparar Uma cidade tão linda Onde eu irei morar Será grande a emoção Quando os portais se abrirem Vou dizer adeus ao mundo E para o céu eu vou subir Céu, olhe no céu Lugar de paz e amor Céu, olhe no céu Vamos reinar com o Salvador Noite ali não haverá Pois ali só reina a luz Uma luz resplandecente Vem do trono de Jesus Jerusalém Celestial Jerusalém Celestial Um dia eu contemplarei Em suas ruas de ouro Com Jesus o Mestre eu andarei Céu, olhe no céu Lugar de paz e amor Céu, olhe no céu Vamos reinar com o Salvador Neste lugar de esplendor Mostre lá não haverá Mostre lá não haverá Fome, guerra, pranto e dor Nunca vai se ouvir falar Ali habitará o amor A paz e a paz e a felicidade Unidos vamos caminhar E nesta cidade iremos morar Céu, olhe no céu Lugar de paz e amor Céu, olhe no céu Vamos reinar com o Salvador Céu, olhe no céu Lugar de paz e amor Céu, olhe no céu Vamos reinar com o Salvador Lindo céu Més supereza Més supereza Més supereza Obrigado.